Era isso que eu queria dividir, porque eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Já chorei aqui, já. Estou muito grata, muito grata mesmo. Por tudo que tem me acontecido. Mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi o Esquema 23. Cara, eu falo... Eu falo o Esquema 23 como algo tão importante pra mim, que é a coisa mais... Eu acho que foi a coisa mais incrível que me aconteceu foi o Esquema 23 na minha vida. Eu consegui muita coisa. Eu consegui eliminar a minha depressão, que era horrível. Nossa, o Esquema 23 é pra salvar a minha vida, eu acredito. O Esquema 23. Eu tô fazendo o curso MasterCode maravilhoso. Eu tô amando, apaixonada. Mas o Esquema 23 foi o início, a desintoxicação da minha vida. Ele veio pra me ensinar um caminho que eu não conseguia. Eu não sei explicar que... Não sei se alguém conseguiu sentir isso que eu tô sentindo, sabe? O Esquema 23, ele veio pra salvar a minha vida. Muito obrigada, Kelly. Obrigada. De verdade. Eu tô muito grata, de verdade. Muito feliz mesmo. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Muito feliz. É isso que eu quero falar pra vocês. Quando eu... Quando eu criei, na verdade não foi eu que criei o Esquema 23, porque a gente não cria nada, na verdade. A gente acessa uma ideia. E quando eu acessei essa ideia do Esquema 23, sem saber o que ensinar, na verdade era o meu processo, mas eu não sabia como ensinar esse processo que eu passei. Eu sabia que eu ia fazer vídeos, mas não sabia nem como, como começar. A única coisa que eu sabia é eu preciso ajudar as pessoas através dos meus vídeos. Era a única coisa que eu sabia. E aí eu confiei que eu ligando a câmera ia sair algo que iria ajudar as pessoas. Então quando eu vejo a Luciana, a Luciana pra mim é a prova daquilo que eu senti no meu coração. Lu, você realmente é a minha inspiração. De todas as pessoas que... Já tiveram muitas pessoas que foram curadas de depressão fazendo o Esquema 23. Mas assim, você é a pessoa que não só foi curada, mas você transformou a sua vida. Então você me inspira. Você me inspira. E aí eu sou grata de saber que eu segui o caminho, eu confiei. E eu vejo agora os frutos do caminho que eu segui. Obrigada, Lu. Tchau. Tchau.